Bom dia, gente. Bom dia. Fechamos um ciclo, que foi a UERJ, que acabou nesse fim de semana. Uma etapa concluída, uma etapa importante, uma faculdade de muita importância no nosso país, muito procurada, muito gabaritada. E agora é o ENEM, que é uma etapa bem diferente. Bem diferente. Enquanto nas provas da UERJ, por exemplo, você tem questões que você lê apenas três linhas, quatro linhas, no ENEM tem questão que você lê dezoito linhas. Só isso aí já é um probleminha muito grande para nós, mas vamos esquecer isso, vamos trabalhar. O problema é que o ENEM, cada vez que passa, está tendo a prova mais conceitual, uma prova muito mais com conteúdo, conteúdo, conteudista, não é? A lê é a sua etapa. Pode parar com isso. Vocês vão ver a partir de hoje, tá? Então, por favor, não percam. Eu vou fazer uma parada de cara com três questões da UERJ, do ENEM que caíram, em provas anteriores, de química orgânica. E você vai ver o que é química orgânica no ENEM, por exemplo. Ok? Então, hoje, se Deus quiser, estaremos dando aula logo mais, às dezoito horas, para o pessoal do ENEM. Espero todos lá presentes. E, gente, pode pensar assim, ah, eu não sei nada de química. Você vai começar a aprender. Eu não vou te cobrar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o que você precisa. Numa questão, eu tiro dez, quinze conteúdos. Você vai anotando para ter todo ele guardadinho com você. Ok? Logo mais, aguardo vocês. Tá legal? Um abraço, queridos. Fiquem com Deus.